Olá, nesta semana os vereadores aprovaram cinco projetos de lei e discutiram em audiência pública uma matéria. Fique conosco e saiba mais um pouquinho sobre essas tramitações. Na sessão plenária do dia 20 de outubro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a exigência de ambulâncias em eventos públicos. De acordo com a proposição, essa determinação será obrigatória em grandes eventos, com público superior a mil pessoas. Também foi aprovado projeto que cria o programa Voluntários Conectados pela Educação. Esse programa prevê a formação de um cadastro de um banco de voluntários para atuarem no reforço escolar das escolas municipais de ensino. Ainda na sessão do dia 20, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei que dão nome a logradouros da cidade. O primeiro denomina de Antão Fariabadic, uma rua localizada entre a BR 392 e uma área particular no bairro da Lorenzi. A outra proposição aprovada oficializa a denominação de Estrada Bandeirantes da Serra, logradouro público, localizado no Parque Municipal dos Morros. Já na sessão do dia 22 de outubro, os parlamentares aprovaram um projeto que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Santa Maria. O projeto destaca que os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, tanto público quanto privados, são essenciais como forma de prevenção a doenças físicas e mentais. Ainda nessa semana, a Câmara promoveu audiência pública para ouvir a comunidade a respeito do projeto de lei que prevê o funcionamento 24 horas, ou seja, de forma ininterrupta, de estabelecimentos que comercializam lanches rápidos. Mas se você não pode participar dessa audiência e tem sugestões para contribuir com o projeto, pode protocolar emendas aqui na Câmara de Vereadores, de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Mais informações a respeito dos projetos de lei que foram aprovados, além da matéria que foi discutida pelos parlamentares, você acompanha no site da Câmara. Além disso, você continua conosco nas redes sociais, essas que estão aparecendo aqui do lado. TV Câmara, a tela da cidadania.